Vamos cantar arpanhadas, vamos cantar arpanhadas, por esses quintais adentro vamos às raparigas cansadas. Vira o vento e muda a sorte, vira o vento e muda a sorte, por esses olivares perdidos, pois embora o vento norte, por esses olivares perdidos, pois embora o vento norte. Vinde-nos dar as janeiras, se não lhes quiseres dar. Somos lumeiros do longe, não podemos cá voltar. Despedida seja dada, dada seja despedida. A merce que nos fizeram no céu seja agradecida. A merce que nos fizeram no céu seja agradecida. Vamos terminar. A merce que nos fizeram no céu. A merce que nos fizeram no céu seja agradecida. Se o vento e muda a ser feliz, Se o vento e muda a ser feliz, Se o vento e muda a ser feliz. Amém. Amém.